Sejam bem-vindos ao canal Golf, Oscar Romeu, e hoje vou mostrar o pacote de expansão que aumenta o realismo do Pilatos PC-12. Vamos acessar a loja oficial de add-ons do X-Plane e procurar pela palavra RAP. No nosso caso, o Pilatos aparece na primeira opção. Este add-on tem o custo de 20 dólares e podemos visualizar uma lista de melhorias realizadas na aeronave para ficar mais próxima da real. A instalação do RAP é muito simples. Primeiro, vamos descompactar o arquivo. Dentro da pasta descompactada, vamos copiar os dois arquivos com extensão CFG da pasta main. E em seguida, vamos colar esses arquivos dentro da pasta raiz do Pilatos PC-12 da Carenado. Depois, vamos acessar a pasta plugins e copiar a pasta RAP. Logo em seguida, vamos colar essa pasta dentro da pasta plugins da aeronave. Depois de instalado, será necessário ativar o RAP. Basta selecionar a aeronave e abri-la em qualquer aeródromo. Ao carregar a aeronave, selecione o menu plugins. Depois, selecione a opção RAP e clique em Enable Package. Será aberta uma tela para a entrada do número de série de ativação. Esse processo exige conexão com a internet e, após efetuar o cadastro com sucesso, um novo menu será exibido. Todo RAP possui um menu que fica na lateral esquerda e, na primeira opção, normalmente temos o checklist da aeronave para procedimentos normais, dados de referências da aeronave e checklist para procedimentos de emergência. No segundo menu, temos como ajustar o peso da aeronave como combustível e carga a bordo. Também é possível configurar o peso de cada passageiro e tripulação. No terceiro menu, temos a opção do cheque externo da aeronave com algumas interações. Nesse menu, também é possível realizar o cheque de luzes. Vou mudar o tempo para ficar mais fácil a visualização. O quarto menu é o que eu acho mais interessante e o que mais se aproxima da realidade, pois, em aeronave de pequeno porte, o transporte da aeronave, do hangar até o pátio, é feito de forma manual. Para mover a aeronave, certifique-se de que não exista trava nas rodas e o parking brake esteja liberado. Então, utilize o joystick para frente ou para trás para mover a aeronave. Também utilize o eixo de torção ou pedais, caso você os tenha. O quinto menu é o logbook da aeronave, contendo toda a informação da mesma e é possível recetar os dados a qualquer momento. Também é possível fazer associação com o sistema do FS Economy. O sexto menu, ao meu ver, não deveria existir, já que o propósito do RAP é o realismo, mas ele existe para fazer o acionamento automático da aeronave. Se você gostou deste conteúdo apresentado, peço sua colaboração, realizando o compartilhamento deste conteúdo em suas redes sociais e também peço a sua inscrição no canal. Ah, não esqueça de ativar o sininho para receber as novidades do canal e também deixar o seu like para que o vídeo fique em evidência. Obrigado e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!